Dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça, e dança Kuduro E quem pode domar a força, que entra nas suas veias Fica quente, gruda na gente, perde, esquenta, incendeia E quem pode parar isso, que descontrola sua cadeira Esse fogo que queima por dentro e lento, tudo me tempera A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, e sacode Kuduro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça, e sacode Kuduro Balança, que é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balança, que é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado É pra quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 a mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça, e dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça, e dança Kuduro Balança, que é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balança, que é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pra quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça, e dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça, e dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Oh, ah, ah, ah You know what I mean And if they are, let's live out a dream, darling Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know ya Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard again But, oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know ya Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, 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 you're playing hard again But, oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Mommy, the way you move your body Mãe! 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 E do dia pra noite fiquei rico, tô magrito, tô bonito, tô andando igual o patrão! Agora eu fiquei doce, igual caramelo! Tô tirando onda de camaro amarelo! E agora você dizem que eu te quero! Quando eu passo no camaro amarelo! E agora você vem, né? E agora você quer! Só que agora vou escolher! Tá chorando manéia? E agora você vem, né? E agora você quer, só que agora vou escolher Tá chorando mulher Quando eu passava por você, na minha sejeira Você nem me olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô na grife, tô bonito Tô andando em tabulagem de caspada Agora eu fiquei doce, igual um caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, nunca que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher Tá chorando mulher E agora você vem E agora você quer Só que agora vou escolher Quero ouvir todo mundo Agora eu fiquei doce E agora você diz, vem pra que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, doce, doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce Aplausos